Hoje pela manhã, o corpo da Alice Maria foi por volta das 5h30 da manhã e o do Van Dilson foi por volta das 6h30 da manhã. Emerson, foram encontrados os corpos ou não foram encontrados esses oito corpos? Porque segundo a prefeitura já está lá no hospital os corpos para ser reconhecido da família, não é isso? Isso Léo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, esses corpos foram localizados hoje sim, as buscas iniciaram por volta de 5h da manhã e em menos de 2h esses dois corpos foram localizados aqui próximo à ilha de Maria de Guarda, viu Léo? A primeira vítima encontrada na superfície do mar foi Alice Maria Souza, de apenas 6 anos. Minutos depois, o corpo de Van Dilson de Queiroz, de 42 anos, também foi resgatado próximo à ilha de Maria Guarda. O homem e a criança são da mesma família e eram aqui de Madre de Deus. Com o resultado das buscas, sobe para oito o número de mortes no naufrágio na Baía de Todos os Santos. Entre os sobreviventes, Léo, duas pessoas já receberam alta e quatro continuam internadas. Três em hospitais de Salvador e um em Lauro de Freitas, na região metropolitana da capital. Sendo eles uma criança de seis e outra de um ano, além de uma senhora de 83 anos. No IML de Salvador, alguns corpos estão aguardando liberação e outros a presença da família para a realização do funeral. Três pessoas que morreram no naufrágio foram enterradas ontem à tarde no cemitério aqui da cidade. Os corpos eram de Carolina Barbosa de Souza, de 17 anos, Fabiane Jesus Santos, de 19 e Jonathan Miguel de Jesus, de 17 anos. Hoje também está previsto um velório para as nove horas em uma igreja perto aqui do terminal. A gente lembra que esse acidente aconteceu no último domingo, por volta de 10 da noite, quando a embarcação onde estavam os passageiros virou após uma confusão generalizada durante uma travessia entre a ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, de onde a nossa equipe fala ao vivo. A embarcação não tinha autorização para funcionar e a Marinha investiga excesso de passageiros. O lado da perícia, Léo, deve sair em menos de 30 dias. A gente percebe, inclusive, a presença ali das equipes da Marinha, do Corpo de Bombeiros. Foi montado aqui um posto improvisado de comando justamente para auxiliar nas buscas dessas vítimas que ainda estavam desaparecidas desde o último domingo. Léo, volto com você.